Lá de vídeo? Fazer conta! Você sabe o alimento? Reage a fira-lula via o ponto de acesso para revelar as coordenadas de laptop e me levar na porta para o hack! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Onde está o seu alimento? Olha a fira-lula! Veja uma granada e mata tudo Ah, Fede! Deixa eu ficar mirando! Eu vou ficar mirando! O Daniel está lá! Era o HomeCat! HomeCat voltou! Firewall bypassed! Laptop location is visible! Time to get paid! Vai ter que voltar! Ele está contido! Fica olhando aí! Eu vou dar a volta aqui! Não avança não! Vou dar a volta! Eles estão esperando a gente! A porta está aberta! Não consigo ver! Avança não! Avança não! Avança não! Que pegou na barra! Vai! Está nessa porta esquerda! Esquerda aqui! Aqui dentro! Vai um! Fecha a porta! Ativado manualmente! Então eu posso começar o hack! Calma aí! Vai ter granada! Espera aí, Daniel! Daniel entra! Eu não entro! Eu fico no corredor! Pode jogar! Não tem ninguém aí, gente! Não tem nós! Acabou? Morreu todo mundo? Olha aí! Ainda! Aqui, olha! Ele está salvado! Ele está salvando! Ruxa! 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 Ele está salvando! Ok! Iniciado! Data transferência e programas! Ficou olhando! Ficou olhando! Ficou olhando! Essa é! É! Ah! O Ruxa! Ruxa! Foi o... Data acquired! Transferindo contrato de pagamento... Não é? Ele estava revivendo! Eu falei... Ruxa! O que ele está revivendo? É! Eu não consegui matar! Mas eu atrapalhei! É o...